Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Waka e galera, bem-vindos de volta a Founders Fortune aqui no canal do Waka, mais pra ter vocês comigo. E galera, muito obrigado pelo respaldo do primeiro episódio, eu vou continuar com uma sériezinha, apesar do acompanhamento estar baixo. Acompanha aí, hein? Sacanagem, pô. Já desce aí, deixa aquele like se você gosta da... Ui, a carpetela aí é desbloqueada, na verdade isso aqui é maravilhoso, ainda bem que desbloqueou. Eu já vou fazer uma coisa aqui. Galera, muito obrigado pelo respaldo de todo mundo, tá? Pra quem tá acompanhando, o acompanhamento tá baixo. Geralmente eu não manteria uma série assim, mas eu acho que é uma das séries mais legais que eu tô jogando ultimamente. E é uma que eu estou mais atraído também, então vamos continuar aqui, mas eu continuo pedindo pro respaldo de vocês, tudo bem? Então vamos lá, galera. Nós desbloqueamos a carpintaria, o que é ótimo, já vamos colocar o próximo processo de pesquisa aqui. Eu tava dando uma olhada, eu acho que móveis não é ruim e alfaiataria não é ruim, tá? A alfaiataria pode desbloquear depois irrigação, tá? E eventualmente nós vamos precisar de irrigação pra que nosso plantio, ele continue, ele seja um processo mais contínuo e a gente continue tirando comida dele. Comida vai ser um problema aqui ainda, tá? Inclusive eu quero falar sobre isso, vamos com a alfaiataria mesmo, eu acho. Acho que a alfaiataria, não, 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 a gente vai com móveis, prateleira de madeira simples, é, a gente vai com... Que depois desbloqueia o... Cara, tudo aqui é importante na verdade. Vamos com a alfaiataria pra desbloquear a irrigação, tá? Vamos com a alfaiataria, jardinagem e irrigação. Acho que isso aqui é um processo um pouco mais necessário pra gente. Então, habilitei aqui, se não me engano, alguém de vocês tinha me chamado a atenção falando que a Júlia, exatamente, a Júlia, ela pode, eu consigo desbloquear ela pra fazer alguma coisa da agricultura, pra cozinhar, cozinhar na fogueira. Sim, mas ela não tem pontos, na verdade. Eu pensei que ela tinha pontos, mas ela não tem. Semear morangos. Na verdade, ela já cozinha na fogueira. Na verdade, ela já cozinha na fogueira. Eu não tenho pontos pra desbloquear aqui, mas ela já cozinha na fogueira. Então, beleza. Ok, vamos ver as outras coisas aqui. Noções básicas, noções básicas, nada que eu possa desbloquear. Nada, nada, nada. Ainda não tenho pontos pra desbloquear não, galera, infelizmente. Eu achei que nós teríamos pontos aqui pra desbloquear, mas... Na verdade, não tem mesmo. Esse aqui já tá quase completando, o servicultor. Plantinho de pinheiro. Aí, ferramenta de pedra vai ser maravilhoso. Roupa de mestre eu ainda não posso. Hum... O que que isso aqui faz? Se eu usar ferramenta de pedra de pedra... Tá, isso aqui seria maravilhoso desbloquear, mas ainda não dá. Ok. Noções básicas, servicultura e plantio de pinheiros. Tá bom. Não tem nada que a gente possa fazer ali mesmo, né? Infelizmente. Mas tudo bem. Ah... Uma das coisas que eu gostaria de colocar é colocar algumas maçãs assadas aqui. Vamos desbloquear 10 aqui. E alguns tomates aqui também. Pronto. Ok. Ah... Eu não tenho a mínima ideia quem vai cozinhar pra gente. Isso aqui... Você tá como agricultor? É, provavelmente quem vai desbloquear, quem vai cozinhar pra gente é a Júlia. Então isso tá ok. E uma das coisas que eu quero olhar aqui, galera. Tá? Antes de mais nada. Vamos olhar aqui as ambições desses caras. O que eles querem? Que é a satisfação com a vida, né? Com a satisfação pelo menos nível 1. Camarada como Marisa Bruno. E ter 1 como nível de agricultor. O Fábio, eu não sei se ele tá trabalhando como agricultor, na verdade. Acho que isso não vai rolar. Mas, eventualmente, quando nós tivermos a prateleira de estudos, a gente consegue fazer isso. Você quer uma mesa na sua casa? Mesa na casa é fácil. Não é tão difícil. Isso aqui é um tear na colônia e relacionamento com o camarada, com a Marisa Carvalho. Beleza. Então o que eu vou fazer aqui, galera? Vamos fazer a nossa mesa, tá? Vamos fazer uma mesinha aqui pra gente comer. Vamos fazer uma mesinha simples, eu acho. Preocupar menos espaço. Eu gosto da ideia da mesa simples, eu acho. Vamos fazer uma mesinha simples aqui. E vamos fazer, inclusive, um banquinho, tá? Cadê assentos? Vamos fazer um banquinho, banquinho de árvore. O tambureto de madeira. Isso aqui tem beleza 1, beleza 1. Tudo tem beleza 1, né? Vamos fazer um... Com beleza 1. Isso aqui tá mais legal. Isso aqui tá mais legal, né? Vou colocar aqui. Aqui. Como eles são três, eu vou deixar os três tamburetezinhos aí. Deixa que isso aconteça. Beleza, ok. Beleza, galera. Vamos continuar aqui, tá? O Fábio, ele... Cara, essa perna do Fábio, ela me preocupa um pouco, tá? A perna do Fábio me preocupa um pouco. A Marisa veio chutar alguns cristais ali de pesquisa. Isso tá ok. E se não me engano, quem é responsável pela comida, de fato, é a Júlica dela. Eu não sei, Júlia. Ah, você tá chutando pedra. Não, 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 não. Não chute pedra. Venha coletar maçãs. Tá? Maçãs tá um pouco mais longe e aquilo ali a gente vai precisar. Fábio, você ficou com torno nível 3. Beleza. Último dia de primavera. Tá. Tomara que seja um dia útil pra gente, né? Ah! Acabei me esquecendo. Deixa eu ver se eu já consigo fazer aqui, galera. Nosso... Deixa eu até olhar aqui. Trabalhos. Precisando de carpinteiro. Não, nada disso. Eu acho que ainda não tá desbloqueada a prateleira, galera. A prateleira de livros, tá? Eu realmente gostaria de fazer a prateleira de livros, mas eu não acho que ela está desbloqueada, não. Ah... A questão de comida aqui tá tranquilo. Macieiras e... Ah, dá pra eu fazer macieiras? Sério? Pera, isso é interessante. Eu quero fazer isso. Vamos testar aqui. Ah... Vou fazer aqui atrás. Vou fazer aqui atrás, galera. Vamos fazer... Um... Beleza. Deixa que aquilo ali aconteça. Se alguém for construir, tá ótimo. Se não, tá de boa. Por enquanto, eu acho que vai ser a Júlia mesmo. Júlia, pega todas as maçãs aí que a gente vai precisar. E, eventualmente, também, se ela puder cozinhar, não seria ruim, tá? Vamos dar uma olhada ali no Fábio, como que ele tá. Ele mesmo veio fazer o plantinho aqui. Interessante. Tá, cultivo de macieira. Será que eu vou plantar elas direto ali? Vai ser bem interessante. Os cristais... Eu tô com a quantidade máxima de cristais. É o que eu preciso ali. O que você foi fazer? O que ela foi fazer? What? Onde você tá indo? Foi dar um oi? Tá bom. Ok. Dá um oi lá. Ah... Deixa eu olhar aqui, galera. Armazenamento. Não... Eu não preciso de nada de estoques, exatamente. Prateleira de pergaminho. Preciso de minério de ferro. Aquilo ali vai demorar um pouco. Pra acontecer. Tem alguns cofres aqui. Estoque de textas. Armazenamento de alimento cru. Na verdade, isso aqui não é ruim. Armazenando até 100 de alimento cru. Mas o armazenamento tá ok. Minério de ferro. Barril de cerveja. Eventualmente, né? Eventualmente. Uma cervejinha ali. Vai ficar tranquilo. Deveria ser trabalhos. Rolagem de pesquisa. Aqui. Estante. Requer escrita. Hum... Tá. Então, na verdade, nós precisamos de escrita pra fazer isso. Ok. Bom saber. A gente já tá pegando ali um tomatinho. Beleza. Tranquilo. Essa perna me preocupa demais. Tipo, muito. Mas por enquanto tá ok. A Júlia tá... A Marisa continua analisando ali os cristais. Beleza, galera. Tem muito que a gente possa fazer por enquanto, né? Por enquanto a gente tem que passar por esse processo inicial aqui. Até que a gente consiga... As descobertas tecnológicas e tudo mais. Tomara que dê certo. Tô fazendo a faiataria agora. Tranquilo. Deixa eu olhar os desejos de cada um de novo. Camarada com a Marisa. Tear. Você quer um vaso de flores. Vaso de flores não deve ser tão difícil, mas eu preciso de jardinagem. E nível 1 como agricultor. Nível 1 como agricultor é o mais complicado aqui, né? Hum... Peraí. Uma coisa. Você quer... Com o Bruno Carvalho. E você quer... Com a Marisa. Pera. Todo mundo quer ser amigo da Marisa. Basicamente é isso. Marisa. Marisa. Sim. Tá. Então vamos começar aqui. Vai lá bater um papo. Vai. Vai lá levantar nossa relação aqui da colônia. Inclusive a... O processo aqui não tá dos melhores. Você ainda quer isso ou não? Cadê seu... Ainda. Ainda quer. Ok. Fala mais aí. Júlia. Não. Não, 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 não. Não. Não é isso, cara. Sua função é outra, Júlia. Por favor. Tá. Relação camarada. Beleza. Ok. Ah... Agora sua vez de falar com a Marisa. Ih, não curtiu. Ah... Que tal falar sobre a comida? Sei lá. Bate um papo aí. Verão. Eu não deveria estar fazendo isso agora. Ah, beleza. Ok. Tranquilo. Então agora sim. Feito. Você quer um salário de 5 moedas? Não vai rolar. Isso aqui eventualmente pode rolar. Você quer um vasinho de flor? Ok. E você quer um lugar para armazenar ferramentas e atingir o como nível de agricultor. Tá. O armazenador de ferramentas eu ainda não tenho, salvo engano. Um estoque de textas, suspensão de ervas. De fato, eu não tenho, galera. Não. Na verdade, eu tenho sim. Porta ferramentas. Ok. Na verdade, eu tenho sim. Tá tranquilo. Porta ferramentas. Vamos colocar uma aqui. Ok. Não posso grudar ele aqui, senão atrapalha o outro. Ah. Vamos colocar de cá, vai. Ok. Pronto. Ok. Eventualmente aquilo ali vai ser construído. O Fábio está coletando as coisas ali. Cara, o Fábio realmente quer virar. O cara quer virar agricultor nível 1. Não tem jeito. Porque ele mesmo está fazendo o que a Marisa deveria estar fazendo ali. O que a Marisa está indo fazer? Eu sinceramente não entendo, Marisa. Você deveria estar pegando aquilo ali. Inclusive, tem um pouquinho de comida cozida. Boa. Isso aqui armazena só comida crua, né? Onde que eu armazeno comida cozida? Armazenamento. Cadê? Armazenamento. Estoque de textas. Ervas. Barril de cerveja. Porque em teoria, a comida pronta... Onde eu vou armazenar ela? Sei lá. Não sei. Aparentemente não tem. Olha, se tem um lugar para se sentar. Que é ótimo. Perfeito. A coisa que me preocupa ainda é a perna do Fábio. Deixa ele terminar de descansar aqui. E eu vou pedir para ele construir o próprio rack dele ali. E a gente vai fazer mais uma coisa para ele. Mais uma satisfação aqui. Pesquisa está acontecendo. Tranquilo. Tem 9 de madeira. Pouca comida. Preciso de mais comida. Ok. Fábio, por favor, aqui, cara. Beleza. E inclusive isso aí é seu, tá? Pronto. Desejo cumprido. E agora você quer nível 1? E prateleira para a comida da fogueira. Ok. Isso é fácil fazer também. Comida da fogueira. Só que na casa, né? Eu vou colocar ela desse lado aqui. Poderia colocar aqui. Acho que não bloqueei a porta. Mas ali eu acho que fica mais interessante. Vamos colocar aqui mesmo. Ó, foi a tarefa desbloqueada. Boa. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu preciso de escrita, né? A gente estava olhando e eu preciso de uma de escrita. Para que a gente consiga... Para que a gente consiga fazer as primeiras pesquisas, né? Não pesquisas, mas os primeiros livros e os primeiros ensinamentos. Enfim. Cadê o Fábio? Fábio, não, 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 não. Para com isso aí, cara. Tá zoando? Comida é um problema, galera. Comida realmente é um problema. Beleza. Cumpriu o... O que ele queria fazer aqui. A Julia tá plantando ali. Será que eu tenho maçãs aqui em cima? Na verdade, tenho. Coleta as maçãs lá. Tá. Deixa a Julia ir lá coletar as maçãs. O Fábio coletar os tomates aqui não é má ideia. Mas, principalmente, tem que plantar o restante dos tomates, tá? Ok. Aparentemente, ele tá plantando. Beleza. Ok. Por enquanto, isso tá tranquilo. A Marisa, eu acho que ela tá analisando. Ela tava pegando cristais. Então, agora ela vai começar a analisar. Ah, o que vocês querem? 23 moedas e 3 maçãs assadas. 23 moedas é pesado, mas ok. Tá? Assim, a gente aumenta nossa relação. Marisa não gostou muito. O que você não gostou? Despreparado para o inverno? A gente tá tentando despreparar. Fica tranquilo. Isso aqui é 5 pedras e 2 maçãs. Ahm... Eu tenho 5 pedras. Isso tá ok também. Pronto. Ok. Não cumpri com as exigências dos goblins por enquanto. Vamos brigar com eles, não. Fora lhe dar um... Bater um papo? Eu ainda não entendo por que esse desejo tá tão baixo. Nível nível 1. Tear na colônia. Tá. O tear é fácil. Aquilo ali eu acho que eu ainda não tenho. Isso aqui é uma cômoda. Tá. Então vamos lá. Então vamos com o tear primeiro. Trabalhos. Tear. Falta madeira. Ok. A Júlia tá ali. O Fabio tá plantando. Tá. Eu preciso plantar. Ah, Júlia não. Não, 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 não. O que você tá fazendo, Júlia? Júlia, o que você tá fazendo? Você basicamente é mineiro, né? Você é agricultor ou mineiro. Então, Júlia, é o seguinte, tá? Na verdade, venha fazer o que o Fabio tá fazendo aqui. O Fabio agora ele vai descansar, eu acho. Pegou alguma coisa ali pra comer. Tranquilo. Vou comer mais ainda, Fabio. Chega, pô. Tá zoando. Tá zoando. Quem? Deitou ali. Tranquilo. Por que que você dormiu aí? What the fuck? A mulher caiu aqui do nada. Você viu isso? Ah, quem tá com depressão? Oh, não. Por que que você está com depressão? Má saúde e insônia. Só coisas boas. Só coisas boas. Se eu consigo ajudar ela ali, não parece um caso. Júlia, vem por ali. Vai. Quatro pedras e quatro tomates de novo. Chega, né? Ah, o Fabio. Ah, eu preciso plantar um resto. Eu preciso de madeira também. Isso é um problema. Deixa eu setar aqui mais alguns lugares pra coletar madeira. Aqueles lugares ali não tá ruim. Isso. Eu preciso de mais madeira, exatamente. Assim, tá começando a complicar a minha vida, né? Agora cinco algodão e duas madeiras. Chega, né? Ok. Seria maravilhoso ter minhas ferramentas. Por enquanto, eu não tenho. Trabalhos. Eu preciso do tearzinho. Sino de alfaiate. O sino de carpinteiro é uma das coisas que eu preciso urgentemente também. Pra que a gente comece a ter as primeiras ferramentas de madeira e tudo mais, galera. Você, Júlia, na verdade, vem cortar a árvore. É o que eu mais preciso nesse momento. Tá. Então, o que eu vou querer? A Júlia, qual que é o desejo dela nesse momento? O tear, ok? A Marisa, ela quer o vaso. E o Fabio, ele quer a cômoda. Nenhum quer coisa inútil. Só coisa inútil. Mas tudo bem. Vamos com o tear, primeiramente, então, galera. O tear, eu vou fazer ele. Virado pra cá. Ou aqui, talvez. É, vamos fazer o tearzinho aqui, ok? Ele já vai cumprir o objetivo de alguém. Esse aqui ela ia construir e acabou não fazendo. 5 tomates e 17 moedas aí não dá, tá? Sorry, mas aí já começou a ficar pesado. Ok? Tearzinho tá pronto. Eu posso fazer pano. Legal. Quanto de algodão que eu tenho? Cadê meu algodão? Plantas curativas. Pedra, madeira, comida cozida. Aqui, tex tens. Eu tenho 27 algodão. Faz aí um pouco, ok? Perfeito. Se não me engano, você que tava com aquele objetivo, né? E agora você quer um lugar pra armazenar armas. Tá. Então vamos fazer isso também pra cumprir o que ela tá pedindo, galera. Então, militares. É militares? Não. Você quer um boneco de treinamento. Armazenamento de um rack de arma. Perfeito. Onde eu vou colocar esse rack de arma, galera? Aqui, talvez. Pode ser, ok? 20 madeira e 30 pedra. Ok? A galera tá plantando ali. Tá de boa. A outra coisa que eu preciso é o sino do carpinteiro. Ela vai me gerar algumas coisas. Então, eu estava tentando esperar aqui alguém ter a vontade. De ter isso. Mas, aparentemente, não vai rolar. É, aparentemente, não vai rolar, galera. Vamos fazer aqui de uma vez por todos. Trabalhos. Oficina do Afaiate, não. Oficina do carpinteiro. Falta madeira. Oh, crap. Alguém precisa ir chutar madeira. Tá. Isso aqui, por enquanto, tá ok. A perna do Fábio realmente me preocupa. Mas, por enquanto, a gente tá conseguindo sobreviver. Cara, essa quantidade de comida aqui pode ser um problema pra mim. Pode ser um tiro no pé. Isso aí. Vamos pegando os negócios aí. Tem que coletar e plantar mais. Com certeza. Tomate assado. Tem uma maçã assada ali. Tem alguns tomates. Tem algumas batatas. Por enquanto, tá ok. Ela continua analisando os nossos cristais. Tá ok, galera. Depois que nós pegarmos o nosso livro, tudo vai ficar bem mais fácil. Por enquanto, eu ainda não consigo o nosso instante de livros, tá galera. Por enquanto, eu ainda não consigo fazer muita coisa. Isso aqui. Tá ok. Isso tem três pontos de silvicultor. Roupa de mestre. Ferramenta de pedra. Por que que eu não posso... Ah, eu posso habilitar a ferramenta de pedra. Eu tava achando estranho eu não poder habilitar. Ok. Ferramenta de metal e plantando macieiras. Isso aqui também é uma das coisas que eu preciso, tá. Mas por enquanto não dá. Ok. A parte das macieiras já tá inclusive preparada aqui. Ok. Agora sim. Metal. Eventualmente, eu vou ter que coletar aquilo ali. Eventualmente. Por enquanto, deixa ele pegando nossa madeira lá. Pegou um pouco mais de madeira. Se não me engano. Trabalhos. Sino do carpinteiro. A gente vai precisar aqui também. Cara, não tá cabendo mais nada aqui dentro. Vamos colocar ela encostada aqui. Tá. Ah, o que que rolou? Marisa agora é nível 1 erudita. Boa, Marisa. Boa, boa, boa. Pera aí. Vamos evoluir isso aí. Se você... Você... É a Marisa, ok. Tem noções de medicina. Tratamento contra a gripe. Aplicar atalas. Opa de mestre. Aplicar. Eu não posso pegar? Sério? Nossa, eu peguei o erudito, na verdade. Equipamento de mestre. Ensinar. Pergamento de pesquisa. Tá, isso aqui a gente ainda vai ter que esperar, né? Tudo bem. Ok. Só um ponto ali não adiantou nada. Tá tranquilo. Fábio, se você puder vir construir isso aqui. Inclusive, cadê a Júlia? Júlia, não, 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 não. Vem cuidar disso aqui, cara. Vem cuidar disso aqui, pelo amor de Deus. Faz... Tá zoando, pô. Deixa que a Marisa pega os cristais. Inclusive, tem cristais suficientes. Não, não tem, não. Pega os tomates aí. A gente vai precisar de comida. Até onde eu entendo, o inverno é bem rigoroso, bem complicado. Não sei se vai dar pra gente passar o inverno aqui. Espero que dê, né, galera? Planta aí de novo. Boa. Deixa o Fábio se queira te ajudar. Não tem problema nenhum. Como ver móveis, eventualmente a gente vai fazer isso. Falando nisso... Aqui. Se não é carpinteiro. Eu gostaria. Espada simples não dá. Machado de madeira. Isso aqui a gente vai precisar de um. E picareta de madeira também a gente vai precisar de um. Mas pra isso eu preciso de madeira. Deixa o Fábio coletando madeira lá pra nós. Boa. Pegando batata. Maravilhoso. Inclusive, uma das coisas que eu quero olhar é se aqui as maçãs já estão lá. Na verdade, já estão. A gente vai lá pegar aquelas maçãs. Boa, boa, boa. Bastante batata. Como é que tá no tear? O tear já terminaram o serviço dela. O que foi? Você dormiu mal? Sonho ruim. Ok. Ah, o hack eu tinha feito pra você. Acabei esquecendo de entregar. Ah. Vai, coleta aí. Ó. Não, 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 não. Olha aí. Olha aqui. Olha aqui. O negócio tá pronto, pô. Tá zoando. Você meia aí. Tá com fome, né? O que não dá pra fazer é deixar sem plantar aqui. Seria loucura. A gente precisa de comida. Ok. Esses dois, esses, esses canteiros aqui até que estão bem produtivos. Não sei se foi alguma sorte, alguma coisa assim. Tá, a energia da Marisa tá lá embaixo. Ela quer uma armadura. Armadura em sua possessão. Hum. Ah. O salário de cinco moedas aqui não vai acontecer. Vou lançar um acionamento conhecido com a Marisa. Tá. Eventualmente vai dar. Eu tenho um ponto apenas. Eu tenho que remover essas duas coisas, né? Mas eu não tenho ponto suficiente. Essa é a verdade. Ah. Ok. E a Marisa? O salário de cinco moedas não vai rolar. Marisa, sorry. Desejo negado, menos 15. Uau. O humor da Marisa tá dos piores. Ah. O que que você quer? Contar uma piada arriscada pro Fábio. Então já aproveita aqui e já faz isso. Aparentemente deu certo. Beleza. Ok. Último dia de verão. Preocupante. Silvicultor nível 4. Na verdade isso é ótimo. Deixa eu habilitar aqui, galera. Vamos aqui na Silvicultora. E vamos habilitar a... Uma cera. Pronto. Agora sim. Fábio. Faça o que a gente tem que fazer. Boa, meu querido. Quem tá em depressão? A Marisa ou o God? Estou pensando aqui em colocar mais algumas aqui, galera. Mais algumas dessas macieiras aí. Agricultura. Tomate. Vou colocar mais umas aqui. Por algum motivo eu não consigo alinhar agora. Ok. Júlia, pelo amor de Deus, venha coletar aquilo ali. Que eu acho que é o último dia que a gente vai conseguir. Planta aí. Boa, Fábio. Boa, boa, boa. Escrita desbloqueada. Maravilhoso. Maravilhoso, 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 maravilhindo, maravilhoso. Eu quero ir com móveis agora. Beleza. E na escrita, já right away. Se a gente conseguir fazer aqui, galera. Cadê? Onde será que fica agora? Trabalhos. Isso. Trabalhos. Stand grande. Um instante para crianças. Se não me engano, é essa aqui que a gente vai construir. Eu preciso de bastante madeira pra isso. Tá bom. Madeira a gente consegue depois. E aí, quem sabe, a gente vai conseguir colocar uma tala na perna do Fábio. Planta ali, Fábio. Quem tá com depressão? Marisa, para com isso, cara. Tá zoando, pô. Por que você tá com depressão? Armazenar ferramentas em sua coisa. Ok. Ok. Pera, o que você quer mesmo? Armazenar ferramentas. Ok. Vamos colocar um armazenamento aqui de ferramentas pra você, então. Cadê? Porta ferramentas. A gente constrói um aqui. Beleza. Ok. Boa. Essa batata aqui é importante. Fábio, constrói aqui, por favor. Será que você tá aí fazendo nada? Já. Beleza. E aquilo ali é seu. Pronto. Desejo cumprido. Já. Tranquilo. Você já tá com a vida nível 1, boa. Você tem que falar com a Marisa, basicamente. Deixa o resto do plantio aqui acontecer. Ainda... A Júlia tá com depressão também. Ó o God, eu não consigo curar ninguém da depressão, galera. O negócio tá feio. Ai, ai. Tudo bem. Poderia ser pior. Ou não. Ok. Galera, é o seguinte, tá? Eu vou encerrar esse episódio. Eu vou encerrar esse episódio. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Mas com a presença de vocês comigo. Aquele abraço do arco. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.